He he! Tudo bem com vocês, meninos? É, eu tô aqui pra falar sobre um assunto incrível, que é o funcionamento do seu corpo chamado metabolismo. Isso mesmo! Quando você ouve essa palavra metabolismo, logo você pensa, nossa, será que o meu é acelerado? Será que o meu é mais lento? Como é que funciona o meu corpo propriamente falando? É isso que eu vou falar hoje! Pra você entender como o seu metabolismo funciona, você precisa saber desse conceito. Metabolismo é o estudo do funcionamento de um organismo baseado em reações que acontecem dentro dele, através de moléculas que sofrem constantes transformações. Metabolismo é dividido em duas vertentes. O anabolismo, que é a construção de moléculas, e o catabolismo, que é a quebra dessas moléculas. A construção delas vai acontecer, mediante o anabolismo, por meio de reações químicas que vão juntar moléculas menores em cadeias maiores. Você vai imaginar vários vagõezinhos de trens formando um trem maior. Pra que esse trem maior se forme, é preciso ligações pra elas acontecerem. Eu vou dar um exemplo. Você precisa ter massa muscular. Pra que a sua massa muscular se desenvolva em um músculo grande com fibras, Há necessidade de pequenas unidades se unirem pra essas fibras se formarem. A menor unidade pra formar o músculo chama-se aminoácido. E os aminoácidos são os subunidades de proteínas. Pra que os aminoácidos formem as proteínas, eles precisam se ligar. E as ligações que unem esses aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas. Então tá vendo? Os vagõezinhos de trem são os aminoácidos. E o trem maior são proteínas. E não para por aí. Várias proteínas, elas vão se interligar formando um tecido. Que é o tecido muscular. Tá vendo que há uma ordem de grandeza do menor para o maior? Então o anabolismo é a construção de moléculas. De menores até maiores. Ha ha ha! Entendeu, né? Ficou fácil. Não, mas esse é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Você já ouviu falar dos anabolizantes? É, os esteroides anabolizantes. São hormônios lipídicos que vão utilizar o mecanismo enzimático de construção de moléculas. Especialmente proteínas. Pra aumentar o tamanho da fibra muscular. Porque esse tecido é feito dessas moléculas. E esses esteroides, muitas vezes, eles acabam ultrapassando a condição genética do indivíduo. Claro, que se você usar em quantidades que não são monitoradas por um profissional de saúde. Ou se não é uma necessidade fisiológica sua. Existem inúmeros efeitos colaterais. Quando você força a barra. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Querendo realizar aí um anabolismo artificial. Lembrando que o nosso organismo realiza o anabolismo... Ana... Realiza o anabolismo por meio de hormônios. Anota aí o hormônio que é importantíssimo para a construção de moléculas. Especialmente massa muscular e tecido ósseo. É o hormônio do crescimento. Chamado de GH. Que em inglês significa Growth Hormone. É, tá vendo? A tia Renata tá manjando os paranauês aqui do inglês. Então isso é anabolismo. É você, a partir de moléculas menores, construir moléculas maiores. E o segundo tópico é... Catabolismo. É o caminho inverso. A partir de moléculas maiores, você tem a segmentação em moléculas menores. Você vai quebrá-las também por meio de reações químicas enzimáticas. Por exemplo, se você tem um tecido muscular e há necessidade do corpo usar uma reserva de emergência. Por exemplo, em casos de fome extrema ou um jejum intermitente não regulatório. Quando a pessoa realmente passa fome, ela utiliza, além das reservas do corpo naturais que são lipídios e açúcares, ela pode usar proteínas, o que não é legal. É um catabolismo que não vai ser benéfico para o corpo. Você pode, em último caso, pegar essas proteínas do tecido muscular e quebrar em aminoácidos e utilizar como uma reserva energética emergencial. É, mas tem um catabolismo bom também, que pode pegar moléculas maiores dos alimentos e quebrar em moléculas menores. Se você comer um pão agora, bem grandão, como é que isso vai ser utilizado pelo organismo? Por meio do catabolismo. O pão, ele é feito principalmente de um carboidrato de cadeia grande, chamado de amido. E esse carboidrato grande, ele vai inicialmente ser quebrado na boca, por meio de enzimas, são chamadas de amilases salivares, e essas amilases vão começar a quebrar esse amido em pequenas moléculas. Moléculas, por exemplo, de sacarose, de dextrose, de maltose, de lactose. E essas moléculas, que são chamadas agora de disacarídeos, 2A2, vão ser quebradas em uma próxima etapa, no seu estômago em pouca quantidade e no intestino, que foi feito para quebrar açúcares. No final, aquele carboidrato grande, polissacarídeo, chamado amido, ele vai se transformar em pequenas unidades menores, chamadas de glicose. Tá vendo que uma molécula grande se transformou em moléculas cada vez menores? Isso é chamado catabolismo! Agora, finalizando, vamos saber a diferença de troca de energia entre essas duas reações. Se no metabolismo eu tenho anabolismo, que vai construir moléculas, há necessidade de uma fonte externa de energia para que essa reação de construção aconteça. Essa reação de anabolismo é chamada de endergônica. Anota aí! Endergônica é quando uma fonte externa de energia, ela entra dentro do sistema para participar dessa reação. No caso, crescimento de moléculas. E o catabolismo utiliza uma fonte de energia interna, de dentro para fora. Inclusive, esse calor vai se dissipar para o meio externo. Se ela vai se dissipar, ela vai externar aquela energia. Contando que essa energia é do tipo exergônica. Então, exergônica é uma fonte externa de energia utilizada para a quebra dessas moléculas. Agora você está expert em metabolismo, sabe direitinho como é que funcionam as reações no seu corpíteo. E nos próximos módulos, agora a gente vai entrar numa matéria incrível que é bioquímica. E dentro da bioquímica você vai estudar a bioquímica inorgânica, que é água e sais minerais. E a bioquímica orgânica, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e o ATP. Então, vejo vocês no próximo módulo. Se essa aula te ajudou, mande para o seu coleguinha para difundir educação gratuita no Brasil. Clique aqui nesse joinha, é muito importante para a gente, tá? Para cada vez mais pessoas absorverem o conhecimento que é tão legal, que faz toda a diferença na nossa vida, tá? Se inscreva no canal se você gostou e você verá muito mais aulas e informações por aqui, tá? Um beijo da Tia Tayoba e até mais. Tchau, tchau! Tchau!